Numa noite de março, eu dei-te um abraço Em brisas noturna, colaste-me no braço Labareda de desejo, o ar estava doce De cheiro a vela, desmi a cinderela Tirei-lhe a chinela, deitei-lhe a cama Macia como a nuvem, cheiras muito bem Na branca camisa de linho Sujámos o lençol bordado com o guia do Egipto Leite perfumado, me sentia tão amado E que tanta expressão do seu olhar Voltou a me beijar Falei de uma mulher, a primeira da Grécia Pandora, de Ricardo Reis e as suas poesias Ao misterio da humanidade, princesa Sofia Falei da Mona Lisa, de Vênus, de Milo Uma vitória alada para minha amada Vou colocar em tuas mãos meu coração e minha alma E viajar no teu corpo e na cama És minha rainha, meu anjo sem antes Minha amada Minha amada Numa noite do março, eu dei-te um abraço Em brisas no outubro, nós beijaste-me nos lábios Senti o teu toque com Beethoven no piano E partilhei contigo os meus segredos e planos Nos 24 paredes, senti o tempo parado E eu afocando de leve nas águas do teu oceano Não conheci o amor antes de te conhecer E agora que te conheço já não lhe quero perder Tu me fizeste rei e eu te fiz uma rainha Dizeste que comigo queres formar uma família Instão intelectual que até isso me admira Em verso de Dalila, pra poesia me inspirem Nem por ouros e pratas um dia te trocaria Enfrentaria Aquiles pra ganhar seu coração E meu corpo, minha alma, entrego-o nas tuas mãos Prometo cuidar de ti, até o fim Vou colocar Em tuas mãos, meu coração, minha alma E viaja no teu café naquela cama És minha rainha, meu anjo sem antes Minha amada 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 E aí